E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Mac, Manutenção de Ferramentas Elétricas. No vídeo de hoje eu estou com essa parafusadeira da DeWalt DC776, parafusadeira da DeWalt. Está aqui a bateria dela, o dono dela falou que ela parou de funcionar. Quando a gente coloca aqui a bateria, o LED acende, está vendo? O LED acende, é sinal que o gatilho está bom, a bateria está mandando carga para a máquina, dá para perceber. Só não sei se a quantidade, a voltagem que está aqui é suficiente para movimentar ela, é uma bateria de 20 volts. Vamos iniciar o teste aqui pela bateria. Para você que está chegando agora, nós somos o Vila Mac, trabalhamos com o conceito de manutenção de ferramentas elétricas e postamos vídeos todos os dias, 8 da noite e no domingo pela manhã. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, para que junto a gente possa compartilhar e adquirir conhecimento nessa área. Beleza, pessoal? No multímetro, vai colocar na escala de tensão contínua, 20 volts. Eu sempre uso como exemplo esse aqui, para quem tem esses pequenos, no lado de cá. Vai colocar aqui em 20, porque é de 18 a bateria. Vou colocar aqui, positivo no B+, e o negativo no B-, e vamos ver o que vai aparecer ali. Quantos volts vai aparecer ali na... Um pouco mais difícil de acessar essa... Olha lá, 18.60 volts. A bateria está carregada, né? Ela está carregada. Dá para ver que realmente ela também estava mandando carga aqui. Então, o gatilho também, quando acionou, ligou o LED. Então, é muito provável que seja alguma coisa que não voltou da máquina. Vou ter que abrir, né? Vou ter que abrir. Mas antes, para ter certeza se realmente é o gatilho mesmo, vou pegar aqui a minha fonte. Você pode usar a própria fonte da máquina. Eu vou colocar aqui em 18 volts, que é 18, que é a voltagem da máquina. E vou testar com ela. Lembrando que eu coloquei aqui dentro um fio na ponta e um fio por fora. Um vai se tornar positivo e o outro negativo. Peguei essa fonte aqui para você entender. Coloquei um fio aqui dentro. Ele se torna positivo. Enrolei outro por fora. Se torna negativo. Enrolei uma fita apenas para eles não ficarem soltando. Vou apertar o interruptor da máquina. Vou colocar em um lado e no outro aqui. Se a máquina ligar, é porque o interruptor está bom. Só o LED que acende. Mas a máquina não funciona, não dá partida. Vou aumentar aqui. Os mesmos, vou botar 20 volts ali. O gatilho, então, está bom. A máquina não está dando partida aqui. Vou tirar minha fonte da tomada e vou abrir aqui. Acredito que seja uma chave torque T10, ou até menos, porque é muito pequeno esse parafuso. Vou pegar o T10 para ver aqui. É, pessoal, o T10. Vou desparafusar aqui para a gente dar uma olhada. Máquina desparafusada, pessoal. Desparafusei com a chave torque T10. Vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu? Ó. Tudo preto aqui no motor. Vamos ver se... Se ele queimou, né? Ou se soltou algum fio. Vou retirar aqui, ó. Botão seletor. Vendor de queimado. Olha, pessoal. Está... Desmontou aqui. Está tudo cheiro de queimado. Mesmo assim, eu vou tirar a solda aqui, ó. Vou ver se é solda ou se é algum terminalzinho. Está a caixa de engrenagem da máquina. Está seca, sem graxa nenhuma. Nenhuma, nenhuma, né? Pois eu vou... Está... Lubrificando também. Eu aproveito e já vou ver um novo vídeo aqui. Sem branca essa parte aqui, pessoal. Olha para baixo, tá? Aqui vem essa parte aqui, agora. Deixar num jeito aqui para não perder nada. Aqui. Pronto. Deixar num cantinho aqui. Essas engrenagens são... Muito pequenas, né? Difícil de encontrar. Pronto. Uma organizada aqui, ó. Testar, pessoal. Do interruptor para o motor aqui para ver. Pegar aqui o multímetro. Colocar na escala de continuidade. Ver se... Se tem algum fiozinho rompido aqui. A continuidade está mandando, pessoal. O motor, realmente é o motor da máquina aí que... Vou tentar abrir ele. Para ver. Não quero retirar tudo. Ó, Pedro. Um pedaço de escova de carvão aqui, ó. Ó. Uma escova de carvão caiu aqui de dentro do motor. Vou ver aqui se ele é encaixado, né? Bom, tem que tirar a solda aqui. Vou abrir ele. Vou abrir essa tampa aqui. Pessoal, não vou nem abrir. Coloquei uma lâmpada aqui, ó. Acho que não vai dar para vocês verem, não. Essa escova de carvão, ela soltou. Vou tentar focar aqui. E a molinha que pega no coletor estragou o induzido dele. Aqui tem que comprar outro motor. Tem que comprar outro motor. Já deu para ver daqui, não vai precisar nem abrir. Aqui, ó. A escova de carvão acabou. Estragou a molinha, a molinha entrou debaixo da lâmina do coletor ali, ó. Estragou o coletor do induzido da máquina. Então, eu vou passar o assinamento para o dono, que mede uns 150 reais só o motor dessa máquina, uns 150. Ele aprovando aí a troca do motor, eu volto aqui tirando aqui a solde e fazendo a substituição do motor dessa máquina, beleza? Obrigado por ficar até o final do vídeo. Não esquece do like, do joinha. Isso é muito importante para nós. Postar conteúdo aqui no YouTube. Um forte abraço e até o próximo.